Um gesto de amor ao próximo incentivou o Fernando a se tornar doador. Conta pra gente como foi esse processo, Fernando. Eu me cadastrei como doador de medula óssea na época que eu fazia faculdade. Então já faz mais de 10 anos. Esse ano, no começo do ano, eu recebi uma ligação da Redome informando que havia uma possível compatibilidade para que eu doasse medula óssea. E me informaram que essa doação seria realizada em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi aí que eles me passaram todas as datas, todas as informações. E eu fiz duas idas, duas viagens para Natal. A primeira, para fazer alguns exames, passar por consulta médica. O médico me explicou como que seria a doação. No meu caso, para o paciente que foi receber, era melhor que eu fizesse a doação periférica. E nessa segunda ida, eu já fui para fazer a doação. Então eu precisei fazer uma medicação durante 5 dias para estimular essa migração da medula óssea da região da bacia para a corrente sanguínea. Existem duas formas de você doar a medula óssea. Por a férise e a periférica, você toma uma medicação e as células migram para a sua corrente sanguínea. E a outra forma é pelo osso da bacia. Não tem nada a ver com a sua coluna, não vai te fazer mal. E as duas formas vão ser transfundidas no paciente e salvar uma vida. Torne-se também doador de medula óssea. Venha até a Coimossu e se cadastre. Seja um doador de medula óssea. Você pode ser a única chance de vida de alguém. E aí 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 Tchau.